Música Muito bom dia, bom dia a todos, obrigada pela presença. Meu nome é Ana Carla Fonseca, também conhecida por Cainha. Essa meia-voz que me resta, espero que sobreviva até o final do dia, mas é o suficiente para dizer, para dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos. Junto com o Alejandro Castanher, aquele rapaz alto, eu sou sócia da Garimpo de Soluções, que é uma empresa que trabalha especificamente com a economia criativa e cidades, e a gente fez a concepção e a curadoria deste projeto. São 11 encontros de diálogos startupeiros até o final do ano, sempre com uma temática diferente. Este é o segundo encontro, e a gente tem um carinho muito, muito especial para essa temática, pela importância que ela tem. A gente fica, durante semanas, meses, pesquisando todas as startups de fora, porque a gente só tem a chance de trazer uma daqui e uma de algum outro canto do mundo. E tenho um prazer incrível em ter esses rapazes aqui com a gente para apresentarem duas soluções que nos cativaram profundamente, que a gente acha que são de grande impacto. Então, eu vou já aproveitar e chamar os meninos para cá, que eles entrem, por favor, ao palco juntos, e vou lendo um pequeno currículo para vocês entenderem e por que nós ficamos fascinados para trazê-los aqui para a Arena de Economia Criativa, justamente por ser um espaço de debate, de reflexão, de inspiração. O Pedro Guimarães, que vai falar para a gente da Hands Free, Instituto Hands Free de Tecnologias Assistivas. O Pedro, enfim, executivo com mais de 40 anos de experiência em várias empresas nacionais e internacionais, morou uma década em Washington, para o BID, trabalhou na Xerox, enfim, nós o sequestramos de volta para o Brasil, não é, Pedro? E ele se uniu a alguns colegas para justamente trazerem a campo a Hands Free de Recife. Vocês vão ficar encantados pelo potencial que tem de geração de autonomia, acho que mais do que inclusão, a gente fala de autonomia, de dignidade, de respeito. O Rafael, Rafael Hugo Rodrigues, engenheiro em informática, analista de sistemas, ele tem uma história também incrível de uma cidade chamada Ruhui, que, para quem não conhece, fica no norte da Argentina, na fronteira com Bolívia e Chile. E a gente acha uma, não coincidência, mas um diálogo muito interessante entre eles, por trazer o Pedro de Recife, que vem dando um show Recife com o Porto Digital e outras experiências no desenvolvimento de startups. E o caso de Ruhui também, vocês vão acompanhar, saem da obviedade de uma Buenos Aires, de uma Córdoba, enfim, ele vai contar uma história que também é muito cativante, e o Sound, que é o aplicativo que eles criaram para pessoas que têm problemas com audição. E, na mediação, a gente tem o luxo de trazer o André Espínola, que é um amigo de muitíssimos anos. O André tem uma carreira muito bonita, sempre empunhando questões que a gente reconhece como de ponta em uma instituição da importância do SEBRAE. muito antes das pessoas começarem a falar de startups, etc., o André já estava lá, não, mas olha os startups, não, mas os negócios digitais. Então, ele é um precursor desse debate, com esse profundamente o assunto, a ponto de hoje ele coordenar uma equipe no SEBRAE Nacional, em Brasília, voltada a novos negócios digitais, que pretende ser uma próxima revolução para as pequenas e médias empresas aí para frente. Então, André, eu digo que os nossos mediadores não são mediadores, são provocadores. E a ideia é justamente essa, a gente fazer muitas provocações junto com vocês. Quem, inclusive, se sentir mais à vontade para vir aqui para frente, por favor, não se acanhem. O Espaço da Arena é justamente esse espaço mais acolhedor, mais intimista, para a gente poder estar pertinho. Para vocês se situarem, a gente tem meia hora de palestra, mais ou menos, de cada um deles, que, inclusive, vão trazer os equipamentos para mostrar para a gente. E, encerrando isso, o André vai fazer alguns breves comentários para nos ajudar a alinhar o fio de raciocínio. E vocês têm a palavra. Só peço para vocês irem pensando, portanto, nas perguntas ao longo das palestras, para a gente aproveitar mais o tempinho, que é curto, infelizmente, e sempre no microfone, porque a gente está gravando tudo, para depois, inclusive, poder publicar os vídeos em espanhol e em português, ou seja, com as legendas em espanhol e em português, não só para a gente trazer as experiências incríveis para cá, e quem hoje não acompanha ou quiser rever, seguir em português, mas também para quem quiser seguir em espanhol, conhecer as nossas experiências brasileiras. Quem se sentir à vontade também de pegar o fone, estão ali na frente. O Rafael fala mais pausado, não sei se será necessário, mas, por meio das dúvidas, é uma boa. E quem, eventualmente, por conta da gravação, preferir não aparecer na gravação, por favor, avise para a gente colocar em um cantinho onde vocês não apareçam, já que depois a gente vai publicar na internet. Está bem? Muito obrigada. Boas-vindas de novo. André, com você. Valeu, Ana. Bom dia a todos. Obrigado demais pelo convite. Falar de estar aqui, trocando essa ideia sobre negócios de impacto social, startups de impacto social, tecnologia de impacto social, que resolvem a vida de gente que está precisando de bastante ajuda, é sempre lindo, é sempre fantástico. Eu tenho também o luxo de ter, nos últimos quatro, cinco anos, ter ajudado a construí-la no Sebrae, toda a abordagem da instituição para impacto social, para startups de impacto social, essa pegada de negócio junto com impacto. Então, aqui vocês vão ver duas startups feríssimas que estão juntando a ciência com o impacto, com a tecnologia. É fantástico as soluções desses dois aqui. Não é por acaso óbvio que eles estão aqui. E aí a gente vai começar com o Pedro, mas a Ana me pediu para ser um provocador para eles. Mas vocês já vão se preparando que eu vou provocar todo mundo. O que não pode acontecer é chegar no final aqui, a gente não fazer um debate legal. A gente vai ter perdido uma oportunidade importante aqui de trocar uma ideia. Então, vocês vão pensando que eu vou sair botando o microfone aí para rodar, para a gente ter um papo bacana aqui depois da fala deles. Vocês já vão se preparando. Então, Pedro, a Ana já falou aí que são meia hora, você fica à vontade. Eu vou avisar em dez minutos, depois dois, três minutos eu te aviso. E a gente vai se controlando aqui. Um ambiente muito informal. Rafa, também. O que a gente precisar, o que vocês precisarem aqui, a gente levanta e pega, sai correndo. E vocês fiquem à vontade aí. Então, você tem aí 30 minutos para apresentar a Hands Free e o brilhantismo aí do seu trabalho. Muito bem. Primeiro, logo, bom dia a todos. Obrigado por estar aqui. É um privilégio para a gente estar sempre apresentando o trabalho nosso. Queria agradecer ao Farol Santander e a Garimpo também de nos dar essa oportunidade. E, como eu falei, é sempre um privilégio poder estar compartilhando uma experiência que nasce com o conceito de startup. Conceitualmente, a startup é uma grande ideia ou uma ideia até, uma ideia que é grande, mas poucas pessoas vêm. E dela você surgir com um projeto que pode se transformar em uma grande empresa, que são o que a gente chama dos unicórdias, ou uma empresa que também tem um cunho social, que é o nosso caso. O nosso caso e o caso também do Rafael. O Instituto Hands Free é uma instituição que foi criada por um acaso no Recife, na realidade, em Jaboatão dos Guararapes. Pela proximidade, a gente rouba o Jaboatão para dentro do Recife. e eu começo aqui com a história de como começou a startup. Então, é o seguinte, o fundador do Instituto, ele teve um coquetel do casamento de um amigo e, durante o coquetel, ele se sentou do lado de um tetraplédico, de uma pessoa, inclusive uma pessoa graduada, que é procurador do Tribunal de Contas da União, um senhor chamado Sérgio Caribé, que mora em Brasília, e ele ficou extremamente incomodado com aquilo, porque ele nunca, jamais teria, tinha sido exposto a uma situação dessas. Até porque a gente é muito mal educado nesse sentido, de lidar com uma pessoa que tem deficiência, que tem problemas de acessibilidade. É o incomum para a gente. Os excluídos somos nós do mundo deles. E ele, tão incomodado, ele perguntou, olha, desculpe, mas eu estou extremamente incomodado, porque eu nunca lidei com ninguém deficiente. E ele estava com um copo, um copo aqui em um acopladorzinho, um copo seco, com um canudo na boca, e ele disse, então, por favor, comece enchendo meu copo de uísque aqui, porque não teve até agora um que teve pena de mim, eu estou chupando gelo faz meia hora. Então, com isso, quebrou o gelo, e eles, o Sérgio Caribé, vocês estão vendo aí, que é o da direita, o Sérgio Maimoni, o nosso fundador, que é um empresário na área de tecnologia e marketing, e ficaram super amigos. A partir daí, ele começou a perguntar, ele disse, olha, quando você chega em casa, o que é que você faz? Ele disse, eu abro a porta. Ele disse, eu não, e depois, o que é que você faz? Ele disse, eu acendo a luz. Ele disse, eu não. começou um diálogo assim, que ele ficou horrorizado com o tema da pessoa com a deficiência severa, que era o caso do Sérgio Caribé. E ele colocou como, assim, missão de vida, fazer alguma coisa a respeito, já que ele era da área de tecnologia. E ele começou a desenvolver um produto que desse o mínimo de autonomia e pudesse também trabalhar no desenvolvimento dessas pessoas, porque ele não queria só dar um acesso ao computador, mas também uma capacidade que ele pudesse ligar uma luz, ligar uma TV, etc. E foi justamente o que ocorreu. Então, deixa eu ver se eu consigo passar o próximo slide. À medida que ele foi conversando e foi entendendo do problema, ele foi mergulhando no universo. E o universo que nós temos hoje, gente, é o seguinte, é um bilhão de pessoas com deficiência no mundo, segundo a ONU. Você tem... Isso apresenta 15% da população mundial. Uma pessoa em cada sete tem deficiência. Nós temos 45 milhões, segundo o censo do IBGE, com pessoas declaradamente deficientes. Isso não quer dizer diagnosticadamente que pessoas que têm deficiência usam óculos. pode declarar que é deficiente. Mas, sim, a gente tem um universo de 7 milhões de pessoas, das quais 4 ou 4,5 são de deficiência severa. E, em torno de 5% dessas crianças não completam o ensino fundamental. Então, esse é o universo que a gente tem trabalhado hoje. o equipamento hoje que nós temos é um equipamento já que tem um formato já industrializado. Ele tem um módulo que põe na cabeça. Isso aqui é um clicador que eu clico com a boca. Eu ia demonstrar, mas, infelizmente, o monitor não consegue mostrar a tela da TV. Tem um módulo que se conecta no computador via uma porta USB ou num tablet ou num celular Android com um conector, com um conversor. Isso para acessar o computador. Então, além disso, ele disse, não, eu não quero só dar acesso ao computador. obviamente, dando acesso ao computador, você tem aí os pilares que a gente chama de pilares da inclusão, que você vai para a educação, trabalho, saúde, lazer. Mas eu quero dar um pouco de autonomia para ele. Então, ele desenvolveu um módulo de luz, que está ali. Você tira a luz, põe aqui e substitui a luz por esse módulo. Ele fala via rádio com o módulo central. Então, eu acendo a luz, só com o movimento na cabeça e clicando com a boca. Você tem o segundo módulo, que é o módulo de controle remoto da TV, que você também, você liga a TV, desliga, muda de canal, volume e qualquer dispositivo que tenha um controle remoto. Você pode, você grava aqui os controles do dispositivo que você quer usar. Pode ser um estéreo, pode ser até um ar-condicionado. E o terceiro módulo é um módulo de tomadas. Porque uma das coisas que nos ocorreu é que, como a primeira pesquisa de campo que nós fizemos foi no Recife, você não sabe o que é o Recife em janeiro há uma da tarde. Então, todo mundo pediu para ligar um ventilador na pesquisa. Então, a pesquisa que a gente respondeu foi, se você tivesse um eletrodoméstico que quisesse controlado dentro de casa, eles disseram, pode ser um ventilador? Pode. Então, a gente colocou a tomada porque na tomada você liga o ventilador de ligado, pode pôr um abajur, pode ter um carregador de celular, então você também consegue controlar tanto o módulo de tomada, o controle remoto da TV como a lâmpada, com o módulo central que é via rádio, remotamente. um modelo inicial você tem só uma lâmpada e só uma TV. Como é uma startup, a gente já está no segundo ano de vida, então, pode ser que no futuro, por uma questão de desenvolvimento da própria tecnologia, a gente possa adicionar mais recursos. E aí, eu queria passar um vídeo para vocês da primeira grande satisfação que tivemos. Foi uma pessoa que é nosso ídolo, que conseguiu apreciar o produto e passou a usar. Então, se eu puder passar o primeiro vídeo aí. Esse produto, hoje, ele já está nesse formato, mas nós ficamos em torno de um ano e meio, quase dois anos, fazendo com a impressora 3D. Então, tinha uma produção muito limitada, mas a gente conseguia produzir, e tínhamos até em torno de 15 a 20 usuários hoje. Alguns deles que compraram o equipamento e outros que a gente colocou ou doou como piloto, até mesmo como uma pessoa que pudesse nos ajudar a divulgar o produto. Um aparelho que não está passando. Você estava falando um pouco, você estava falando dos primeiros 15, 20 usuários. Hoje, são esses? Isso. E o custo para eles, como é que tem sido? O desembolso, o subsídio? Não, o produto, nós não tínhamos como modelo de negócio atingir o usuário final, muito embora, à medida que a gente foi entendendo como o mercado se comporta, a gente abriu a possibilidade do indivíduo comprar, até porque tem boa parte desse universo que tem condições de comprar. obviamente, quando a empresa tem cunho social, a gente foca no universo que tem menos recursos. Mas, o indivíduo pode entrar no site hoje e comprar, adquirir, ele vai pagar 24 parcelas em torno de 90 reais, se for só o mouse, e se for o kit completo, eu acho que são 24 de 250 reais, alguma coisa desse tipo. entendeu? Mas, é um produto que o posicionamento dele de mercado é justamente para atingir a concorrência em peso, porque a concorrência é um produto sueco, que o início começa em 20 mil reais, e eles concorrem naqueles usuários que não podem nem mexer a cabeça, eles mexem só o olho, que eles fazem o rastreamento do olho, que é uma empresa sueca. Então, a gente, em termos de negócio, está bem posicionado quanto à possibilidade de aquisição. Tá. Quer seguir? É, vamos ver aqui se eu... Bom, qual que é praticamente a proposta de valor de um produto como esse? A gente, ao longo do desenvolvimento, tentou meio que entender como é que o negócio deveria se posicionar. E você tem que estudar o mercado, quem é teu cliente, quem é teu concorrente, o que é que realmente você resolve. Porque no mundo da startup existe um scriptzinho que você segue para você chegar e dar o teu pitch, que é assim, o que você é, o que você resolve, qual é o teu mercado e o que é que você tem para oferecer para o teu investidor. Seriam as grandes quatro perguntas. A gente, a proposta de valor nossa, ela identificou que a inclusão, ela tem quatro pilares, hoje, principais. A autonomia, que você tem, como exemplo, o acesso ao computador, a ligar a luz, ligar a TV, a um ventilador. E aí eu queria passar o videozinho aí da Laís Souza, que é a nossa madrinha, que ela tem um produto nosso. E, inclusive, ela está usando no celular dela. ela conseguiu passar e-mail, essas coisas. Então, hoje, ela opera com o hands-free. A segunda área, que é a área da educação, que é assim, o cidadão, a hora, quando ele tem a tetraplegia, que ele nasce com ela, a família cresce com ele, a família desenvolve um, se desenvolve junto com ele. Mas, quando é acidente, é assim, uma noite você está aqui e amanhã você está em cima de uma cama. a única coisa que você quer é se matar. Desculpe, mas é isso que a gente escutou. E, em um determinado momento, quando passa o pior da crise, você começa a entender que pode ter um mundo de acessibilidade e de recursos que vai te devolver a vontade de viver. Vê que coisa interessante. Então, com um equipamento desse, você pode voltar a estudar. Então, nós temos dois grandes cases, na realidade, três. Um é a UniNassal, a Universidade de Maurício de Nassal, que é do grupo Ser Educacional, é muito forte no Norte e Nordeste. Eles criaram um programa chamado EAD Social. E eles dão bolsas de estudo para todo e qualquer usuário do Hands Free, que ele se inscrever e se qualificar, obviamente, para um curso superior. Então, a primeira usuária que se formou agora foi em dezembro passado, que ela fez o TCC todo. Então, eles têm um programa. O mesmo é a Unileia, de Brasília. Na área da educação, também, o Hands Free, hoje, ele tem dois contratos. Já fechamos dois contratos. Um com a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que é o município de onde ele nasceu. A gente conseguiu colocar um garoto que tem quadriplegia estudando desde a sua casa. Então, nós fizemos um projeto para a Secretaria da Educação que é um pouco maior do que o Hands Free. E a gente fez todo o projeto. A gente equipou uma sala de aula e a gente colocou a casa dele também equipada e ele estuda de casa. O interessante é que ele põe o uniforme para estudar. Então, os garotos na sala de aula o veem, porque a gente colocou uma câmera na casa dele e ele vê a turma na sala de aula. Então, era o segundo vídeo que eu gostaria de passar se a gente conseguia ir, porque é o vídeo, inclusive, que a gente colocou legendas em inglês, porque a Trust for America, eles pediram que a gente colocasse legenda para que eles pudessem ver. É muito bacana, teve muita divulgação. Só para ir aquecendo aqui sua relação com a prefeitura, porque a gente vê muito o impacto social vem a suprir uma lacuna que os gestores públicos muitas vezes não conseguem, na grande maioria das vezes não conseguem. Pode voltar. Como eu falei, esse é um projeto muito importante. Estou dentro de um headset de games, porque quando ele acaba de ter aula, ele vai jogar, ele vai estudar. Então, o que entra ali no quarto quadrinho ali que é lazer e a gente poder dar uma opção diferente somente do trabalho e do estudo. esse projeto foi, como eu falei, um pouco maior do que somente os equipamentos que a gente teve que equipar, a gente teve que colocar todos os recursos na escola, tem monitores nossos na escola e na casa dele, então, é uma coisa bem maior. O terceiro, vamos dizer ali, pilar da inclusão, a gente chama que é o trabalho, porque o cidadão trabalha hoje. Hoje, quem não trabalha com computador? Então, de casa, você tem pessoas que redigem textos, que mexem com planilha, na parte financeira, engenharia, por exemplo, e aí eu vou dar o exemplo do segundo contrato que nós temos, que é com a mútua. A mútua é a caixa de assistência dos profissionais do CREA no Brasil. Eles vão dar um kit que a gente sofre para todo e qualquer engenheiro ou parente de primeiro grau de engenheiro no Brasil, que seja tetraplédico. Então, esse é o contrato nosso. E isso aí, de âmbito nacional, é um projeto único e é um projeto que caiu do céu, porque esse é o tipo de projeto que a gente busca, é uma entidade que possa estar abraçando um projeto como esse e que possa estar fazendo, trazendo isso ao beneficiário que seja parte da sua plataforma de trabalho. Então, e o terceiro projeto que estão aí iniciando, estão aí no comecinho, a Natura está contratando um tetraplégico e está usando também, junto com o Rendes Free, fazendo o início de um projeto que ela possa estar disseminando em todo o Brasil. Isso, não sei se vocês sabem, mas a Natura talvez seja a empresa que tem maior cota de deficientes no Brasil. Aqui no centro de distribuição dela, ela tem em torno de 9%. quando o governo pede em torno de 2 ou 3 ou 4, eles têm 9 só no CDC. Então, assim, é um índice altíssimo, é uma empresa extremamente sensível a essa área. O quarto pilar, que seria o lazer, aí eu até dei o exemplo do Andrezinho, que quando ele para de estudar, ele vai para ele para frente, começa a jogar e realmente é uma coisa que dá muita satisfação para a gente. acho que com isso eu cubro um pouco aí do que é o trabalho do Hands Free. Nós tivemos aí o privilégio também de ter tido alguns prêmios, um deles foi, inclusive, do Creative Business Cup, ali em novembro de 2017, nós fomos representar o Brasil, nós fomos o campeão no Brasil desse prêmio. Tivemos também o Melhor da Inovação, ao Desafio Secop, que é uma, justamente pelo projeto Homeschool, é uma entidade que premia tecnologia na área de governo. E um dos primeiros, que foi o Social Good Brasil, que é uma entidade, inclusive, ligada à Fundação Bio e Melinda Gates, eles é que aceleraram o Hands Free justamente naquele modelo de startup. Durante quatro meses, nós tivemos assessoria no Social Good, em Santa Catarina, justamente na área de marketing, na área de produto, na área de organização interna, de mercado, concorrência. Isso foi muito bacana, porque forçou o Instituto a fazer a pesquisa de campo. Foi quando a gente identificou que um ventilador faz uma grande diferença na casa dessas pessoas. Então, e aqui eu fecho com algumas perguntas que normalmente você faz para startups, ou seja, como é que você vai crescer, quem é teu cliente, o que é que você resolve, qual é o teu mercado, qual é a tua concorrência, qual é o teu diferencial. Então, eu deixo até aqui para o André para não roubar a parte dele, coisas que a gente pode estar provocando e respondendo. Muito bem. Quer fechar passando o vídeo da Laís Souza? Que ficou para trás? Vamos lá. Não é muito grande. Mais um vídeo aí. Nosso DJ. Um aparelho que é do Hands Free. Ele é um fone. Eu consigo conectar ele aqui no meu celular e fica como se fosse um mouse, está vendo? Aí, essa coisinha que está aqui na minha boca é o botão de clique para entrar, para ter o acesso ao aplicativo. Vai na minha boca, bem? Bom, então, por exemplo, vou mandar um e-mail para a minha galeria, escolho uma foto dessa veia. essa pra mim não está bem prático. Está fácil. Qual o seu e-mail? W-E. W-E. Ponto camp. Ponto camp. Ponto? Arroba. Bom. Bom. Ponto com. Ponto com. Ponto com. Ok. Muito fácil. Bom, é isso. Primeiro teste com o Hands Free no celular. Obrigada, galera. Obrigada mesmo. Pronto. Agora está completo. Show de bola. Pedro, obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Show. Agora nós vamos com o Rafa aqui. O Rafa é da Argentina, como a Ana já apresentou. Então, quem quiser usar o fone aí, vamos dar um minutinho. Quem não tiver, está ali atrás. E aí, Rafa, 30 minutos, ok? Está bem. E aí, muito informalmente aqui. Ok. Bom dia. Muchas gracias por a invitação, Carla. Muchas gracias, Alejandro. Baje o volume igual. Está cero. Eu vim a contarles uma história. Eu sou de Jujuy. Jujuy, como se pode ver aí na imagem, é a província mais ao norte da Argentina. Está mais ou menos a 1500 quilômetros de Buenos Aires, que é a capital. Limita ao norte com Bolívia e também limita com Chile. Aí começou todo... Onde está? É o passo a dar? Muito obrigado. Empezou todo o nosso caminho. Nós, quatro estudantes de Ingenieria e Informática naquele momento, há quatro anos e meio, se nos apresentou uma oportunidade, um professor da universidade, nos pediu que fazemos um trabalho sobre tecnologia, mas não que não façam um jogo, que é o que normalmente se estila. façam algo que lhe ajude a sociedade. Isso é o que ele nos dizia e essa era toda a consigna. Então, começamos a pensar um pouco e nos acordamos de Ariel. Nós, quando iniciamos a faculdade, quando iniciamos a universidade, tínhamos um companheiro que tinha uma diminuição auditiva. Allá na Argentina e, puntualmente, em Jujuy, as aulas da universidade são muito pobladas, muita gente. Então, uma pessoa com problemas auditivos tem que chegar sempre temprano. Normalmente, essa pessoa sente timidez de dizer, dame o lugar porque eu não escuto. Ariel tinha que chegar sempre antes. Se sentava na quinta fila, não escutava, não podia seguir ao professor. Então, foi um grande problema e era companheiro nosso. O vimos abandonar a universidade porque ele não podia costearse, não podia comprarse um aparato auditivo e o vimos abandonar a universidade. Pasado o tempo, já quatro, cinco anos, já quando estávamos mais avançados, se nos presenta esta oportunidade. E aí nasce YouSound. Aí nasce YouSound. Aí começamos nós a investigar, a ver de que se trata, por exemplo. Nós, quatro informáticos, não tínhamos ni ideia de de o que era a audição, os números, começamos a contactar com médicos, começamos a nos estudios médicos, porque de isso também se trata, de conhecer e meterse no tema. Nós nos metíamos e pagamos os estudios para ver como funcionava toda essa parte. Encontramos que no mundo, aí se vê um pouco apertado, que no mundo um 9,2% de a população tem uma diminuição auditiva, o que equivale mais ou menos a 640 milhões de pessoas com perdidas auditivas. Esos são dados da OMS. E somente o 3% das pessoas pode acceder a um audífono, ou seja, um aparato auditivo. É a dizer, um de cada 40 pessoas pode acceder a um aparato auditivo. E os outros 39 quedan totalmente de lado forzando-se muitas vezes a inclinar a cabeça, a ponerse, quizás vieron en alguma pessoa que se ponen como assim para poder escuchar e usam suas estratégias mais personales para lograr participar de uma conversação, de uma comunicação. Nos dimos conta que não só é um problema de comunicação em que nos estávamos metendo. Por esse início, por esse disparador que foi Ariel, nos dimos conta que há um grande problema em que é a educação. Em Argentina, igual que em muitos países do mundo, a um que não escuta, muitas vezes se trata de tarado, de lento, com o perdão da palavra, porque não pode seguir uma classe. Um grande problema de comunicação, de integração social, a pessoa com problemas auditivos, se começa a excluir, se começa a aislar, chega um momento em que se rie porque o resto da gente se rie e se pone serio porque o resto da gente se pone serio, ou seja, não participa activamente em uma comunicação e sofre muita discriminação, autodiscriminação por parte dele que se vai aislando e também do resto da sociedade. era um problema muito mais grande do que nós imaginamos quando começamos este caminho. Começamos a mirar um pouco os números, isto é na América Latina, no Brasil se estima, atualmente há 18 milhões de pessoas com problemas auditivos e se estima que em 2025 a este ritmo chegaremos a 22 milhões de pessoas com problemas auditivos, o qual é um problema serio não só no Brasil também em muitos outros países de Latinoamérica e do mundo. Naciu Usaum Usaum que é um aplicativo é uma aplicação de celulares igual que WhatsApp que Facebook que um se o descarga directamente desde o Play Store desde o App Store de iOS se o descarga e faz que o celular se comporte como um aparato auditivo. basicamente como funciona Usaum Usaum empieza com um test auditivo uma prova de audição é similar se alguém se fez alguma vez a uma audiometria médica onde se emite uma série de tonos e a pessoa vai presionando a pantalla a medida que os vai escutando estes tonos estes sonidos aumentando a intensidade então quando toca é porque aí é quando começa a escuchar a pessoa e se vai detectando umbral auditivo de esta forma nós capturamos a huella auditiva da pessoa é a dizer nós sabemos onde e quanto temos que subirle o volume a intensidade a pessoa não é uma amplificação lineal senão que é frecuencial é por frecuencia e por intensidade então o mesmo celular o mesmo smartphone detecta todo o sonido que há por exemplo nesta sala o analiza o processa e ajusta a intensidade que precisa a pessoa e se o envia através de uns auriculares de uns headphones comuns de esta forma a pessoa pode participar de uma classe pode participar de uma reunião pode participar de um escutar a radio escutar a televisão em poucos minutos um dos grandes problemas que nós fomos aprendendo se dá muito na Argentina a gente que não pode pagasse um audífono a veces através do governo o tem que esperar e pasan seis meses pasan nove meses esperándolo porque é toda uma burocracia e toda uma logística para trazer os audífonos, os aparatos auditivos desde Dinamarca, desde Alemanha, até que lhe chegam a pessoa. Nós encontramos com muitos abelos, muita gente anciana que morre antes de poder escutar a seus netos. Isso realmente nos gera a nós uma impotência grande e umas ganas de seguir avançando com este projeto. Com YouSound, diretamente em 15 minutos, você já tem uma forma, uma alternativa de escutar e de viver a vida. Este é o test auditivo. Se los mostro, de todas formas podem descargarlo, está para Android e para IOS. Empieza a sonar, basicamente, a frecuencia e a pessoa pressiona aí. São 14 passos em cada oído. Nós, quando nos metimos neste processo, aprendimos que temos, basicamente, dois ejes. Um é o custo do produto e outro é a capacidade para ajustar, ou seja, a personalização de as frecuencias. temos as marcas, as grandes marcas multinacionales de audífonos, caso Ticón, Weidex, Siemens, que fazem um ajuste muito bom de as frecuencias. São muito boas alternativas, mas o custo é altíssimo. Têm um custo, cada um dos aparatos auditivos, têm um custo aproximado entre 5 mil... Olá, 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 se escuta? Têm um custo aproximado entre 5 mil e 7 mil dólares, o qual é um custo bastante elevado. Depois temos as aplicaciones, porque também conhecemos a nossa competência. Sabemos que há aplicaciones que uno se las pode descargar, mas o ajuste de frecuencia que têm não é nada bom. É um ajuste lineal. Então, mais além de ajudá-los, eles vai gerando complicações. Aí é onde nos posicionamos inicialmente nós, como uma aplicación de baixo custo, a medida que fomos aprendendo, queremos chegar aí, a uma aplicación de muito baixo custo, mas com uma alta prestação no que são capacidades de ajuste de frecuencia. Hoje em dia estamos mais ou menos a da mitad do caminho. Nessa aplicación tem 250 mil descargas em mais de 150 países. Aí mais ou menos está a distribuição porcentual das descargas. E temos 13 mil usuários activos semanais. É a dizer, ao menos 13 mil pessoas usam quatro horas por semana para diferentes actividades. Também foi um processo de aprender. Muita gente... Nós, por exemplo, não o havíamos diseñado para ouvir a televisão. Muita gente nos mandava mensagens e nos dizia isto está ajudando a meu abuelo a ouvir a ouvir a televisão, a ouvir as notícias, a ouvir a radio. E nos começou a gerar a nós mesmos sorpresa. e começamos a trabalhar sobre cada um desses pontos. Fui um caminho largo até agora. Nós, como lhes contava, iniciamos quatro pessoas, quatro estudantes, de Ingenieria Informática, hoje já os quatro recebidos. Elegimos um caminho. Esa foi a primeira opção, digamos, a nossa primeira eleição. Nós elegimos um caminho, o caminho de ajudar usando a tecnologia. Eu me lembro agora, e contando já algo personal, meu pai e minha mãe nos disseram, faze o currículo e presentá-lo no Estado. Basta de essa loucura que estão levando. no Estado. No Estado há trabalho. Já em Jujuy e, em geral, em toda a Argentina, normalmente, um engenheiro sai da universidade e se mete a trabalhar no Estado, porque é a única alternativa. E nós elegimos outro caminho, um caminho diferente, por aí, um pouco mais louco, mas que nos gera muita mais satisfação. hoje em dia somos 15 pessoas as que trabalhamos no U-Sound. O segundo ponto que marcamos no U-Sound é trabalhar duro. Em 2012, quando estávamos iniciando, trabalhamos em uma habitação de um dos meus socios hoje em dia, de 3 metros por 3 metros. Estava a sua cama, tinha uma pequena cocina, ele alquilava, ele é da química, a química, a química é limite com Bolívia, limite com Bolívia. Se havia ido a San Salvador, que é a capital, e trabalhamos aí os quatro, todos apretados, e assim começou U-Sound. Assim começou isto. Depois dijimos, não, já em 2013, se nós queremos fazer algo serio, temos que começar a trabalhar em sério. Pusimos plata cada um de nosso bolsillo e alquilamos a habitação que estava arriba da de ele, também muito pequena, mas armamos nossos muebles, aí se vê um pouquinho a heladera e esses foram os inícios. Hablamos nossos muebles, compramos nossas sillas, tudo o fizemos nós, porque sentíamos que essa era a forma de começar, não tínhamos recurso econômico, nossos pais não nos podiam costear, meus pais são docentes, professores, e os outros chicos também estavam na mesma, não nos podiam costear pagámos um lugar ou coisas assim. Íbamos fazendo páginas web para um pouco pagar o alquiler, que era muito baixo igual, mas não tínhamos no momento, ainda éramos estudiantes. E começaram a aparecer oportunidades. Já em 2013, nos declararam de interesse provincial, em nossa cidade. Fomos declarados também, tivemos um reconhecimento no Senado da Nación Argentina por este projeto, se começou a ver um pouco mais na televisão, a ter um pouco mais de exposição. Fomos ganadores da final regional Argentina e Uruguai de Imagine Cup, que é uma competência de desenvolvimento de software em 2013. Nos apresentamos nosso projeto e começamos a passar etapas e até nós mesmos nos sorprendíamos quando íbamos superando etapas e chegamos a final com outras cinco universidades de Argentina e Uruguai. Viajamos em avião para alguns, como ser eu, era a primeira vez que viajava em avião a Buenos Aires, chegar a as oficinas de Microsoft, para nós foi como entrar a Disney, mais ou menos. Não estávamos acostumbrados a isso e com toda a humildade, mas pisando sempre forte e sabendo aonde queríamos chegar, ganamos essa final, o qual nos deu o permiso para ir a competir a Rusia representando a Argentina e Uruguai. Isso foi outro viaje mágico. Em Rusia terminamos quintos de 76 países. uma bronca porque nós queríamos ganhar. Já havíamos feito tanto caminho desde Jujuy, desde o interior de Argentina. Queríamos ganar. Volvimos a Argentina e dijimos isso, isso não pode ficar em um projeto, temos que fazer realidade. E começamos a trabalhar mais duro que antes. Fomos invertidos por Guaira de Telefónica e começou o caminho mais sério. e aí estamos em Dubai algumas coisas que eram alguns dos chicos da competência em Rusia. Fomos reconocidos por a Embajada dos Estados Unidos na Argentina. Fomos reconocimentos do Banco Interamericano de Desarrollo. Fomos nombrados como uma das melhores innovações de 2014 por o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estuvimos acelerados em Mass Challenge, um acelerador em Boston. Fomos reconocidos por Harvard. Hicimos a apresentação em Harvard. Me lembro que um de meus companheiros sempre a minha mãe de minha mãe de estar em Harvard um dia. E depois o que foi a representar nos mandou fotos de Harvard. Mamã, estou em Harvard. Estou presentando em Harvard. A verdade é que são coisas que por aí nós desde allá não nos imaginamos e em sueño. Ganamos Naves, ganamos Imagine Cup. Fomos reconocidos por outras marcas, mas o mais importante de tudo é que nós não deixamos de trabalhar. Estas coisas são reconhecimentos, mas paralelamente cada dia chegam a nossa oficina pessoas com diminuição auditiva e temos nosso pequeno ejército de gente que prova o sistema dia a dia. Hoje em dia são alguns dos integrantes do equipe. Eu sou, neste caso, responsável da qualidade do sistema. E outra coisa que nos parece importante contar é que não deixamos como eu disse de pensar no usuário. Um sistema, uma startup, a medida que vai avançando, se vai encontrando novos desafios. Se vai encontrando que em algumas pessoas funciona bem, em outras funcionam mal, em alguns dispositivos funciona bem, em outros não tão bem. E encontramos que um grande problema são os auriculares. Os auriculares que a gente compra, muitas vezes na Argentina se chamam ferias, são auriculares de baixa qualidade e não têm o rendimento que nós precisamos para que o usuário se sienta cómodo. Então, iniciamos uma nova loucura e fomos mais allá e estamos diseñando nossos próprios auriculares. Já temos alguns prototipos aqui na Argentina e se está fabricando já a primeira camada de auriculares em China. Qual é uma de as vantagens que têm estes auriculares? Além de usar os componentes de um assistente de um aparato auditivo, ou seja, sacam a parte mais econômica do aparato auditivo e mais clave que são os micrófonos e os parlantes. Os sacamos do aparato auditivo e os colocamos no nosso auricular usamos os mesmos processos mas o coração está no software. Nós não precisamos que o nosso auricular tenha um processador mas o celular faz todo o processo e aí é onde abertamos os custos. que a gente tem que temos uma audição completa com nossos auriculares. Podemos saber quando um sonido vem da esquerda quando um sonido vem da direita e isso é uma grande vantagem nos permite controlar toda a experiência do usuário coisa que os auriculares comuns por aí não são tão bons e estão diseñados para escutar música e muitas vezes não têm o rendimento que nós esperamos que nós precisamos e que o usuário precisa. e é um caminho longo que eu contei resumidamente foram cinco anos nós dizemos nunca temos que perder o norte nunca temos que olvidar o nosso propósito nós iniciamos por Ariel Ariel é um de 13 mil usuários retomou os estudios estudia inglês retomou um professorado com nosso sistema e é o nosso principal usuário tester hoje em dia e é uma alegria terlo todos os dias praticamente na nossa oficina para provar para usar para dizer miren muchachos isto está mal não suena bem e isto suena bem e o que sempre decimos nunca dejemos de soñar nunca dejemos de soñar en grande nós creemos firmemente que desde Jujuy podíamos lograr algo grande imaginamos assim quando empezamos isto quando les mostraba que estábamos aí fabricando nossos próprios muebles lo soñamos en grande e hoje hoje aqui em São Paulo em Brasil outros dos chicos estão representando o equipo nos Estados Unidos seguimos dizendo que hay que seguir soñando en grande no ponernos no ponernos techo e sobre todo pensar mucho pensar mucho en la gente que como lo decía acá el amigo realmente nos necesita de estas startups tecnológicas para vivir lo que nosotros hoy en dia lo sentimos como normal para ellos no está normal entonces ahí estamos nosotros no dejemos de soñar muchas gracias muito bem rafa valeu obrigado alguém já quer alguém já tem alguma pergunta na ponta da língua eu começo aquecendo aqui tem aqui vamos lá tem microfone vamos aqui vem cá oi bom dia eu sou uma grande entusiasta na verdade de negócio de impacto social então estou até emocionada porque fez muito sentido para mim estar aqui hoje ouvindo vocês obrigada por vocês escolhidos esse caminho não é um caminho que muitos escolhem então eu acredito muito que isso faça a diferença eu tenho uma pergunta para a eu queria entender sobre vocês estão com um contrato com a prefeitura de jabotão de guararapes e aí vocês têm um recurso também para que podem atender até 20 estudantes eu queria entender como é feita a seleção desses estudantes o que vocês levam em consideração e uma outra pergunta também eu vi que o estudante precisa de um professor também para ajudar em casa então eu queria entender só um pouco dessa logística tá no primeiro momento que a gente abordou a prefeitura a secretaria de educação nos trouxe o caso do André Luiz que ele não podia ir para aula porque o propósito era você trazer o equipamento para o estudante e ele poder assistir aula como qualquer estudante normal e o fato da gente propor para a prefeitura de criar um projeto maior de que a gente incluiria aqueles que não pudessem ir para aula mudou um pouco a perspectiva e isso criou até um projeto novo para a gente porque isso a gente pode colocar em qualquer situação no Brasil nós temos o número de 20 estudantes remotos porque se você colocar mais de 20 estudantes você talvez não você sobrecarrega a professora de lidar com eles remotamente por isso o número de 20 podemos colocar até 100 mas a gente achou que ao chegar em 20 a gente ia ter que equipar outra sala de aula e outra professora iria interagir com os outros 20 estudantes por isso que o número de 20 agora a identificação ela é uma pergunta interessante porque eu eu já fui em alguns usuários que eles não conseguiam nem morder então os usuários que eu tenho são pessoas que têm distrofia pessoas que mergulham em água rasa por exemplo onde bala são as quatro principais razões mergulham em água rasa bala carro e moto que causa tetraplegia então alguns usuários não conseguem morder e aí eles têm que ir para o próximo passo da acessibilidade que é você fazer o rastreamento dos olhos por isso que aí entra com outro produto que é um produto bem mais caro mas também ele dá qualidade de vida mas sim tem que ter um acompanhamento alguém que possa estar dando um diagnóstico ou uma visão da qualidade e da capacidade que ele possa estar operando com equipamento senão ele não vai conseguir usar respondi todas as perguntas nem todos eles conseguem exatamente dependendo da gravidade olha o meu o critério é o seguinte se você consegue usar a cabeça mesmo tetraplégico ele é um usuário potencial se ele for se ele desenvolveu ela por exemplo que é a esclerose lateral amiotrófica dependendo do grau dele ele não vai conseguir usar eu tenho um usuário que é um sargento aposentado aqui da polícia militar de São Paulo que é fantástico ele ainda consegue usar e ele ele consegue usar ele ficou encantado ele é todo entubado ele fez um vídeo para a gente é um vídeo que eventualmente eu mostro mas é tão impactante que às vezes eu me reservo não mostrar entendeu mas ele consegue já outros que eu consegui chegar e fazer um teste ele não conseguiu morder então existe tanto a nossa percepção de que ele pode usar como talvez até o médico e a pessoa que faça o acompanhamento possa dizer se ele pode ou não você quer perguntar também você não você deixa eu só pegar um gancho aqui aproveitar que ela falou da prefeitura fazer uma para fornecer o que eu tinha começado a perguntar para fornecer para prefeituras para governos tem aquele negocinho chamado licitação como é que vocês conseguiram se encaixar nisso e que dica que você dá porque acho que todo negócio de impacto social consegue se catapultar muito mais porque eles estão fazendo em alguma medida um papel que poderia ser dos governos então os governos podem vir fazer esse caminho de volta fomentando os negócios de impacto alavancando financiando o o serviço depois de desenvolvido mas aí vem o diabo da licitação como é que vocês conseguiram é você tem André dois caminhos aí para você fornecer com o suporte público do governo um é você desenvolver projetos sociais junto com uma empresa patrocinadora então aí você tem que ser um OSCIP submeter teu projeto para o PRONAS que é um programa do governo do Ministério da Saúde e uma vez você aprovado você pega aquele projeto e vai para uma empresa que tenha orçamento social para que possa estar patrocinando por quê? porque vem um detalhe interessante aí 80% dos patrocínios no Brasil na área social são incentivados o que é isso? Incentivo fiscal ele doa mas ele abate o imposto de renda para isso você tem que ter um projeto social o segundo que é direto a tua pergunta é sim você vai ter que passar por licitação se você não se você não provar que você é o único que não tem similar nacional que é o nosso caso a gente conseguiu uma certidão da empresa associação brasileira de empresas de software que a gente submeteu todo o material técnico e que comprovou que a gente não tem similar nacional por quê? porque nós juntamos a autonomia a acessibilidade com a automação residencial se você só se você tirar a automação residencial tem outros produtos nacionais que tem uma caneta tem um chapéu tem um óculos mas quando a gente juntou a automação residencial a gente conseguiu a singularidade ou seja outro que não tem similar aí a gente vai por inexigibilidade inexigibilidade boa vamos ali eu já te passo aqui tá? Pedro eu gostaria de saber como funciona primeiro parabéns pelo trabalho gostaria de saber como é que funciona essa bolsa que você falou que o usuário pode ter como é que funciona isso é o governamental isso é uma entidade elas são duas entidades que são privadas a Uninasal ela é uma entidade privada do grupo ser educacional e ao se encantar com o projeto ela criou um EAD social ou seja é um programa de ensino à distância e se você se qualifica tem um segundo lugar completo e você passa no gastibular e você você vai ganhar uma bolsa deles e isso já está vigindo hoje no no programa deles em todo o Nordeste e no Brasil ou seja qualquer pessoa que seja tetraplégica que se qualifique e ela vai e ganha e ela é usuária do Hands Free ela ganha a bolsa tanto da Unileia como da Uninasal mas são projetos privados que a própria universidade implantou como um projeto social deles inclusive a Mara Gabrilli ela foi para o Recife para lançar esse projeto lá é um projeto muito bacana deles também bacana obrigado antes de a gente passar aqui deixa eu levantar uma bola aqui para o Rafael a gente conversou ontem à noite estava jantando e aí eu fiz uma pergunta que é muito comum aqui no Brasil para quem está tentando desenvolver tecnologia startupeiros que não estão nos grandes nos grandes eixos São Paulo é esmagador e aí você tem grandes polos interessantes Recife Porto Alegre Florianópolis é um monstro então normalmente eles vêm de lá você está lá no Acre desenvolvendo um negócio legal para performar para encaixar no mercado para avançar tem que migrar eu queria que o Rafael contasse aqui por que que eles não saíram de Rui que é 1500 quilômetros de Buenos Aires com todas as dificuldades que eles têm tem a ver um pouco com o final da apresentação deles mas eu queria que ele contasse para vocês aqui por que que eles não pensaram nisso ainda ou quer dizer pelo contrário pensaram e qual que foi a decisão deles sim como eles contava é uma eleição que nós tomamos quando nos fomos primeiro em Buenos Aires nos ofrecieron quedarnos aí quando nos fomos a Boston nos ofrecieron formar armar a empresa em Boston mas nós dizemos por que por que vamos a estar lejos por que vamos a estar lejos de nuestra familia de nuestras costumbres de nuestra creencia se hoje em dia a tecnologia é universal nós temos nosso equipo de desenvolvimento em São Salvador de Jujuy contra todos os malos pronósticos que nos daban crescemos desde São Salvador de Jujuy se bem nosso equipo comercial está em Buenos Aires porque isso é necessário o manejo de inversores e mais o networking mais forte está em Buenos Aires mas nós nosso equipo de produção o core do equipo está em Jujuy é uma eleição que tomamos também muitas vezes um sente certa necessidade de ajudar a sua gente em Jujuy tecnologia zero e hoje em dia nós somos um exemplo de tecnologia já em Jujuy e vemos que vai crescendo já salen mais projetos salen já uns chicos que fazem um jogo para para chicos com câncer já sai algo mais e nos consultan a nós e nós damos uma mano le acercamos contactos nos orientamos creemos que essa é a forma também de globalizar não e vamos para as grandes cidades mas tendo a força para impulsar de aí hoje em dia a tecnologia skype slack todas as herramientas trello as herramientas que melhoram a produção da empresa são todas online então foi um grande benefício que temos uma eleição do equipo alguém aqui do interior de alguma cidade interior qual que é a sua cidade ah não mas algum interior de qualquer estado qual que é a sua cidade você já imaginou uma empresa em lavras uma startup em lavras com sei lá quantos mil usuários nos estados unidos isso é uma coisa para a gente pensar muito propósito está nisso você agregar família bem estar a cultura do seu lugar a vontade de fazer esse lugar melhorar isso não está à venda para o pessoal da YouSound isso é muito lindo isso é impacto social dobrado porque eles estão trazendo dividendos maravilhosos para a região e estão levando um serviço maravilhoso para um monte de gente que precisa bacana aqui o microfone peraí já vai vamos aqui bom dia Pedro em primeiro lugar parabéns pelo trabalho fantástico que vocês estão fazendo lá da Hands Free e eu trabalho em uma prefeitura daqui do interior de São Paulo também e estava na Secretaria de Educação e eu sei bem essa questão de licitação como é que é acima de determinado valor que você tem que fazer mesmo e vocês falaram então que você disse que a inexibilidade que é possível então que a gente a prefeitura possa fazer contato com vocês e não existindo similar pode ter direto contato então no caso sim claro possivelmente o jurídico vai estartar um processo para que possa identificar que se a inexibilidade se aplica sempre assim porque tem que ter um processo sim com isso passado por cima disso a gente monta um projeto para vocês perfeito nós já tivemos o caso de uma exibição da Fiocruz que a disposição deles precisou esse tipo de inexibilidade também precisou fazer isso aí então é só fazer contato com vocês por favor é um prazer obrigado bom dia primeiramente parabéns acho que é obrigatório todo mundo dá porque são dois projetos sensacionais meu nome é Arthur Brito eu sou pernambucano moro em São Paulo sou médico residente aqui queria fazer uma pergunta para o Pedro mas fazer uma consideração para o Rafael dizer que é uma pena que a gente não tenha de fato uma integração maior entre a área médica e a área de tecnologia porque a maioria dos médicos é analfabeto digital e muitas das pessoas que trabalham com tecnologia tem muita dificuldade também de ter melhores informações médicas para desenvolver produtos que mudariam talvez com baixo custo teriam altíssimo impacto social realmente isso é uma pena e Pedro eu queria fazer uma pergunta que na verdade se desdobra em duas porque como todo bom brasileiro eu vi que todas as perguntas aqui foram nesse sentido a gente tem muito se sente muito angustiado com como vai ser a colocação em prática dessas propostas em ampla escala principalmente porque a gente sabe que os lugares que tem mais recursos e mais tecnologia já tem mais facilidade de colocar em prática enquanto as maiores carências estão justamente em outros lugares e não nesses fazendo um cálculo rápido pelo que você falou Recife eu não sei se você sabe mas a prefeitura do Recife gasta em torno de 500 reais por mês por aluno normal na rede básica isso já contando o custo professor merenda tudo mais e por esse contrato que fizeram com Jaboatão daria em torno de 2 mil reais por mês por aluno o que é um custo baixo se você pensar mas em uma política em larga escala eu não sei como isso seria colocado em prática sem ter realmente uma decisão de fazer isso então eu queria saber como é que vocês encaram isso como é que vocês vendem isso para as prefeituras vendem no bom sentido e em segundo lugar eu queria saber como é que vocês encaram o avanço da tecnologia que pode baratear muito esses custos de vocês porque um aplicativo pode substituir todos os visto que outros projetos do Recife por exemplo eu não sei se você lembra uns 10 anos atrás surgiu um projeto para cegos que a pessoa colocava uma braceleta em cada pulso e ela dirigia a pessoa nas ruas e com um avanço absurdo do Google Maps e tal esse projeto ao invés de ir para frente ele morreu entendeu então como é que vocês encaram essas duas coisas basicamente a relação com o poder público para chegar nos lugares onde as empresas privadas não estão e o avanço da tecnologia no sentido de amplificar o projeto e não de impedir que ele cresça tá é a primeira parte do poder público eu até peço desculpa que eu não respondi a tua pergunta sobre o fato dele ter que ter um professor hoje eu acredito que é lei cada pessoa que tem uma deficiência que tem que estar em casa ela tem que ter um um cuidador uma pessoa que acompanhe isso elimina a exigência disso tá porque ele tem a capacidade de fazer o desenvolvimento sozinho então esse custo ele cai do cuidador tanto é que tem uma empresa aqui em São Paulo que é a AME que tem mais de 600 cuidadores em casas de pessoas que não podem ir para para a escola segundo aqui o nosso projeto ele como ele foi o primeiro tem um uma componente grande aí de desenvolvimento de software porque o a plataforma que o estudante tem em casa a gente teve que desenvolver dentro do Moodle um módulo que é que faz a interação dele com a professora que ele pode levantar a mão fazer uma pergunta ou então se ele estiver fazendo a ruaça a professora pode botar ele mute entendeu então tem todos uns módulos que a gente teve que desenvolver que tem um custo alto aí que eles são 500 mil reais 500 mil reais são 500 mil reais em 18 meses você dividir isso por 18 dá um custo médio de 30 mil reais e pouco talvez nem isso por mês porque isso também incluía os monitores que estavam na prefeitura e na escola mas se você tira o desenvolvimento e tira a necessidade dos monitores esse custo vai lá para baixo tá ou seja se um determinado prefeitura quiser só o equipamento a gente tem condições de na escala dar um desconto talvez até de mais de 50% por exemplo a gente tem três projetos aqui em São Paulo que estão para tomar vida porque só recentemente a gente conseguiu cadastrar o instituto na bolsa de compras eletrônica de compras do estado que é a BEC que é um processo que se você conseguisse cadastrar você tá vamos dizer assim você ganha visibilidade e ganha uma aprovação para poder vender para o estado então a gente tem no centro Paula Souza que tem uma atuação magnífica que a Alessandra Ribeiro que é a pessoa que está à frente tem é super parceira nossa a gente tem dois alunos com eles um na FATEC e outro na ETEC é uma menina e um menino que eles estudam com o hands free hoje e a ideia é que a gente possa estar eles têm 600 unidades no estado se você multiplicar isso por mil são 600 mil ou seja se você pegar um percentual X aí o resultado tem uma demanda bastante alta e isso aí o custo vai lá para baixo então a gente consegue na escala reduzir esse preço bastante aí e ficar comparativamente aí com a concorrência aí em uma posição bastante razoável entendeu a segunda pergunta é que você tem razão à medida que a gente vai avançando como que a gente pode identificar que recursos tecnológicos que vai fazer que uma pessoa que só mexe os olhos ou mexe a cabeça possa fazer alguma coisa na vida hoje a gente acha que os componentes vão diminuir por exemplo a gente quer se livrar de fio isso aqui imagina como era antes isso tudo impresso em impressora 3D entendeu para eu fazer uma apresentação dessa tem que ter um ajudante aqui hoje não hoje para a gente é bem mais tranquilo então o próximo passo aqui é se livrar dos fios talvez se livrar disso aqui e botar num celular entendeu então a gente tem uma equipe só que faz a parte de desenvolvimento de pesquisa lá em Recife e você tem razão ou seja temos que estar atentos para ver se esse projeto não morre mas até agora a gente não conseguiu descobrir que coisa substituiria ao começo responde essa pergunta muito bem vamos pegar primeiro tem ela aqui eu quero só eu quero eu quero tá pois é não eu tenho uma perguntinha para ele aqui porque eu não entendi essa pergunta também era dirigida para o Rafael então ele cumpriu ah perfeito Rafael você quer comentar essa pergunta ele falou eu acho deixa eu pegar refazer o gancho aqui do os médicos totalmente afastados né do desenvolvimento isso não é só médico não é advogado é arquiteto é engenheiro a tecnologia a gente usa nas nossas vidas pessoais vida é só uma né mas a gente ali no nosso relacionamento pessoal a gente usa tudo usa o Uber usa iFood Facebook e o que a gente vê ela muito no Sebrae se a pessoa em casa usuária bastante assim recorrente de tecnologia a hora que ela empreende bate um meio que um retardo aí que ela não tô com medo será que não sei o que e aí é muito conservadora no uso de tecnologias né isso no uso básico esse uso desse processo de desenvolvimento a gente tá desenvolvendo lá uma solução agora lá no Núcleo de Eu Trabalho que tá dependendo muito dos empreendedores usarem testarem com a gente arriscarem um tiquezinho assim que envolve a maquininha de cartão de crédito nossa que luta que é pra convencer o cidadão que não tem uma maquininha ainda ainda 2018 70% dos empreendedores não tem maquininha de cartão por N fatores então a gente defende que é uma é um item de competitividade você tá deixando de vender por mais que o juro seja escorchante ou o banco possa cobrar tarifas melhores e tal beleza mas é um fator de competitividade e 70% ainda não tem então a gente tá tentando trabalhar com esse público é muito difícil e aí médicos as profissões né mais é intelectualizadas é muito mais difícil ainda então ele falou disso e vocês tem lá investidores que são médicos vocês tem vocês estão dentro da universidade né você pode falar um pouco disso sim nós nós inicialmente é muito o que você diz os médicos não nos abriam a porta por desconocimento não esse projeto não vai funcionar nunca e nós esperando quatro ou cinco horas aí até que nos atendiam porque necessitamos de eles mas quando vai e lhe contas e lhe explicás que em realidade isto é uma alternativa para a gente que eles vão seguir vendendo aparatos auditivos a esse um que lhe venden de 40 como lhe mostré lhe vão seguir vendendo mas os outros 39 que fazem se vão a sua casa e usam assim a mão então até que nós fizemos entender que USAUM vai para os outros 39 que eles também podem sumar-se a isto que nós precisamos de os médicos que têm as capacidades técnicas para ajustar e fazer o trabalho fino que é um de os diferenciales como lhe disse André nós temos dentro do equipe um médico trabalhamos com uma universidade que faz toda a investigação isto se los conto mas é já o processo avançado quando começamos éramos quatro que era Google e ler ler investigar e prova e erro hoje em dia temos a sorte de que os médicos tínen maior aceitação muito em parte por toda a ressonância mediática que teve o projeto saliu nos canais mais populares de Argentina estes reconhecimentos também fazem que o médico diga ah é um projeto que ao menos é interessante veni passa te escuto e quando le mostramos e le proponemos bueno temos aqui o sistema se você tem alguma pessoa que não pode acceder a um audífono faça a prova não é algo invasivo não é que lhe vamos a poner uma vacuna o pior que pode passar é que não funciona e se o saque mas e assim de essa forma fuimos um pouco capacitando os médicos para que eles também podam ofrecer esta alternativa hoje em dia em Jujuy em Tucumã em Córdoba em Buenos Aires temos nossos partners médicos que eles o que fazem é a gente que não pode acceder a um audífono ou que tem muito tempo de espera use isto e vai adaptando-se desta forma use YouSound e vai adaptando-se a volver a escutar ela aqui depois você aqui bom dia parabéns pelas apresentações minha pergunta em especial é para o Pedro eu queria saber se por acaso vocês têm a intenção de ampliar o uso do hands-free para pessoas que têm outras patologias como o AVC que acaba imobilizando parte do corpo não totalmente o corpo e se futuramente a empresa tem intenção de conectar esse dispositivo bucal com outras tecnologias tipo IoT de internet das coisas de integrar as coisas talvez seja um pouco mais longínquo mas queria ouvir um pouco disso com certeza o usuário do hands-free ele pode ter a patologia que for mas desde que ele tenha conforto em usá-lo tem gente que realmente até um idoso pode usá-lo para acender uma luz ligar uma TV isso não tem realmente nenhuma restrição desde que ele se sinta capaz de usá-lo quanto a a integração do produto com outras tecnologias com certeza vou lhe dar um exemplo tem um tem um um grupo aqui de São José dos Campos chamado Kit Livre que eles desenvolveram um um acoplador a cadeira de roda que vira um um triciclo super legal e a gente os conheceu na feira reatec que tem todo ano esse ano agora vai ter agora em junho que é a maior feira de tecnologia para de reabilitação e de acessibilidade nossa intenção era acoplar o hands free ao triciclo dele de que o tetra ele possa sair só com a cadeira só com a cabeça e com e mordendo porque hoje ele não ele não consegue fazer isso tem algumas pessoas que tem o que a gente chama de pinça que é um pouco do movimento de uma mão e aí ele usa o joystick por exemplo que é o caso do do secretário da pessoa com deficiência do município que é o Citor 4 que ele foi convidado para vir aqui quase que ele viu acho e ele ainda tem um pouquinho de movimento na mão que ele usa o joystick da cadeira dele mas tem gente que nem isso tem então de repente a gente poderia fazer uma tecnologia integrada com certeza é a intenção nossa de poder estar integrando com essas novas essa nova onda que vem acho que ele aqui primeiro então vamos vamos organizar é ele aí esse de camisa cinza e rosa e ela atrás é porque ele levantou a mão já tinha um tempinho eu não sei se eu te perdi também mas vai dar para todo mundo fazer todas as perguntas está show de bola primeiramente parabéns eu queria saber para os dois assim para o Pedro eu queria saber se tem um jeito de fazer tipo uma escola online para essas crianças porque eu sou do interior do Segipte então eu não sei se lá eles vão querer adquirir porque tem os computadores eu já trabalhei na prefeitura e quando eu ia nos colégios tinha computadores mas eles não utilizavam tinha como fazer um colégio porque aí um programa nacional que envolvesse todos esses alunos ou ou não tem como e também queria saber já que a parte inclusive é no trabalho também já que as normas tem alguma norma que você acha que deveria ser alterada o uso da automação tanto no trabalho e nas residências como auxiliam essas pessoas tá na primeira parte o nosso sonho é que isso aí possa ser divulgado e distribuído ao longo em todo o território nacional a gente tem contato com a a Secretaria da pessoa com deficiência que é o Marcos Pellegrini que é o secretário nacional da pessoa com deficiência a gente tem contato aqui com o estado de São Paulo com os governos lá pelo menos de Pernambuco agora é uma política nacional a própria Mara Gabrilli que é tetra ela é uma pessoa super engajada nesse tipo de programa então a gente está refém dessas pessoas que possam estar desenvolvendo programas que sejam aplicados à educação no nível do território nacional agora quanto ao trabalho que você falou realmente é preciso saber se o equipamento junto com a função ela faz sentido dentro da empresa para você ter uma ideia esse projeto dentro da Natura à medida que a gente foi avançando surgiram perguntas se o funcionário vai primeiro é a posição para a qual você vai estar colocando aquela pessoa essa posição específica é uma posição de revisão e geração de conteúdo para o site e revisão também daqueles perguntas e respostas e tudo mais com relação e atendimento ao usuário que é super cabível uma pessoa que vai estar gerando conteúdo pode ser um advogado pode ser uma pessoa na área financeira mas a primeira pergunta foi ao usar esse equipamento eu estou criando outro tipo de problema quantas vezes ela vai estar balançando a cabeça ou clicando com a boca então foi envolvido o médico do trabalho foi envolvido o recurso humano então tem juntou fez um time de de trabalho uma equipe de trabalho só para definir a possibilidade do uso e que aquilo ali não pudesse estar trazendo nenhum outro tipo de problema para a empresa obviamente não é uma empresa que simplesmente dá o equipamento para o usuário mas uma empresa sensível ela vê um 360 quais são as outras disciplinas dentro da empresa que possa estar participando do projeto então eu acho que esse é o caminho também a própria mútua que vai doar um equipamento para cada engenheiro ela pensou tem engenheiro já usando tem cinco engenheiros usando tem engenheiro usando CAD AutoCAD com isso lá em Santa Catarina entendeu ou seja porque ele trouxe o cidadão para dentro do mundo para o seu AutoCAD você só precisa ter acesso ao computador você não precisa dar de mão então e realmente o impacto é incrível como ele pode voltar a trabalhar com um equipamento desse também queria saber nos projetos residenciais e comerciais a gente já tem que projetar pensando na automação para pessoas que precisam de acessibilidade e também como seria a assistência para uma pessoa por exemplo o secretário de um advogado ele precisa de um treinamento para continuar auxiliando essa pessoa caso tenha um acidente alguma coisa assim ele precisa de um treinamento para mexer nos aparelhos caso precise o aparelho é plug and play ele não tem o único treinamento pequeno treinamento que tem é só para a parte de automação residencial para configurar o controle remoto da TV a partir daí ele tem um menu na caixinha e assim é super simples isso pode ser feito até de forma remota e o suporte à medida que os usuários forem aumentando a gente tem que vai desenvolver certamente um hotline ou suporte via e-mail ou via whatsapp para que a gente possa estar dando atenção a esses usuários a hora que vai crescendo precisa ir pensando muito nisso às vezes o crescimento no caso aqui não é digital aqui é digital acontece mais frequentemente cresce dá um boom dá um crescimento exponencial vem muitas dores que são é o suporte é o retorno é os problemas que dão as trocas é a manutenção do relacionamento com o cliente a partir dali isso aí e pegando o gancho aqui ele já falou disso Pedro falou agora de novo já tinha falado foco no usuário é o que as empresas falam foco no cliente essa palavra cliente é uma palavra meio desgastada usuário foco na pessoa então o que hoje menos se pode fazer seja no impacto social seja qualquer tipo de negócio é você achar que você tem uma competência ultra maravilhosa eu sou muito bom nisso o Pedro tinha tudo para fazer isso uma carreira uma experiência em vários campos eu já sei tudo eu vou desenvolver uma solução um negócio agora porque eu sou muito bom e desenvolve e bota para vender a chance de dar errado está imensa porque você teve o contato com o usuário com quem vai usar com a pessoa que vai usar aquilo e você está tentando customizar isso ao máximo para ela dentro dos limites econômicos também que cada iniciativa tem tem que fazer isso não adianta mais hoje em dia você vai vender pãozinho você vai vender software para foguete você tem que estar conectado com a necessidade de quem vai usar ou de quem vai comprar aquele aquele produto ou serviço seu aí parabéns primeiro Rafael e Pedro é Sidney quem está falando a pergunta é para os dois até já fazer um pouquinho mais sobre o case da Natura Rafael a primeira pergunta você comentou no teu material quanto tempo cada um dos usuários usa a solução e as oportunidades e até aplicações que você foi desenvolvendo durante a evolução da solução até conhecendo um pouco mais o usuário então eu queria entender como é que você conseguiu ter esse feedback para poder evoluir a solução e aí para o Pedro indo na linha de usabilidade da ferramenta como é que você conseguiria desenvolver o case que você está usando para a Natura sem ter que fazer um trabalho customizado caso a caso cada um cada caso seria um projeto mas de forma que você conseguisse mostrar esse case para outras empresas poderem ter pessoas com similaridades de deficiência para poder integrar na sociedade outras empresas que tenham o mesmo desejo que a Natura que possam replicar o modelo não necessariamente em escala mas que possam usar do que é da Natura como uma referência para o mercado com respeito ao feedback é muito importante foi muito importante para nós iniciar com Ariel ele foi nosso primeiro beta tester e depois recolectamos as bases de dados de hipoacústicos de Jujuy que mais ou menos há alrededor de seis mil pessoas e começamos a convocar gente para o primeiro feedback grande trabalhamos com focus group temos muito focus group sobre os sistemas sobre determinados entornos porque não é o mesmo que eu escute aqui ou que eu escute em um shopping ou que eu escute em uma plaza são diferentes entornos então fomos probando um por um contabilizando com processos de prova bem detalhados e assim foram nossos primeiros feedbacks agora o processo é um pouco mais ágil porque temos uma universidade um instituto que diretamente nós tiramos os processos de prova com usuários a eles e eles realizam o processo e nos entregam feedback esse é o feedback que nós chamamos offline temos um feedback que é o online como o marcaba André nós quando começamos a lançar a aplicación nos começaram a chegar devoluciones de España devoluciones de Brasil então contratamos gente para que este aí resolviendo as dúas da gente de os usuários e passando o nosso feedback esse é o nosso feedback online nós atrás do sistema temos um sistema forte de traqueo de datos é dizer nós sabemos de uma pessoa vem e nos consulta Juan Pedro de España traqueamos su mail e sabemos quantos test auditivos se hizo qual foi uso que deu que programas porque a aplicación também se adapta según programas se está en conversación se está en una clase se está en un entorno ruidoso se va adaptando e vamos cruzando todos os datos de traqueo online então sabemos esta persona tiene uma hipoacusia moderada e buscamos en nossa base de datos a ver qual é o comportamento de la persona con hipoacusia moderada en las pruebas ou en feedback offline buscamos en universidad mira esto es lo que le tenemos que recomendar por ejemplo que empiece el proceso muy lentamente con el programa conversación por ejemplo así es como manejamos nosotros el feedback es muy importante concentrarnos en el usuario porque vamos encontrando como esto que conté al final de los auriculares vamos encontrando cosas que por ahí en la simple prueba no la vemos no nos damos cuenta y el usuario nos nos está diciendo eso es muy importante tenemos el traqueo offline y el traqueo online sidney o trabajo que estamos haciendo con natura es el primero y vemos que a medida que desarrollamos trabajos con la secretaria de abatón es un aprendizaje pretendemos no desarrollar o esforzo al trazer para otras empresas yo tengo certeza que a sensibilidad y la importancia que la natura da ese tipo de actividad y ella jamás va a se negar a hacer que traguemos esa experiencia para otras empresas entonces por ejemplo el hecho de crear un grupo de trabajo para hacer un estudio para un impacto eso es aprendizaje que vamos trazer para otras empresas y salvo la protección de marca que algunas empresas tienen preocupación de usar o sea no tuve pudor de usar el nombre de natura aquí porque es un proyecto de una magnitude tão grande y de impacto tan grande que ninguna empresa se sentiria intimidada o se recusaria a divulgar o proyecto que está fazendo em prol de una comunidad tan sacrificada entonces queremos juntar esfuerzo junto con cada empresa y trazer un poco de lo que aprendeu para el mercado que sea en una hernstian o IBM o una gran empresa creo que esto va a ser más aprendizado que vamos trazer junto que qualquer otra cosa a prefeitura de Jaboatão começou um processo legal com vocês tem lá um aluno só o André só que agora que começa porque o custo para ter mais 19 no mesmo processo é agora cai muito porque o grosso já foi o custo do kit aqui quantos e quantos jovens crianças nessa mesma condição estão lá em Jaboatão sem estar em sala de aula nenhuma já nasceram ou então por questões de desconhecimento falta de conhecimento da família aconteceu o acidente e não não dá para o meu filho ter aula está em escola vai ficar aqui mesmo agora é isso aqui o resto da vida então vem um trabalho de assistência social de prospecção que que é aquela coisa do aprimoramento a gestão pública tem que estar muito ligada no 360 graus da iniciativa porque pode ser também que alguém veja a matéria e fale vou lá agora porque agora eu sei que tem mas isso é menos a prefeitura tem que sair e cumprir o seu papel fazer e amplificar esse negócio eu tenho certeza que a Natura vai fazer veja a diferença empresa governo a Natura a partir daí ela vai ter uma metodologia para trabalho de tetraplégicos e tal e cara o próximo que entrar já vai ser meio que piloto automático e outro e outro e outro e outro a prefeitura precisa fazer a mesma coisa deve ter Jaboatão é uma cidade grande eu conheço essa cidade colada e está colada em Recife podia às vezes até trabalhar consorciado ali para que Recife também pudesse fazer a mesma coisa já usando essa redução de custo que o desenvolvimento que vocês fizeram para Jaboatão proporcionou você obrigado para não fugir parabéns de verdade como disse alguém ali ou aqui é emocionante é muito lindo obrigado e parabéns mas eu tenho uma pergunta para cada um então mas é rápido você comentou no final da apresentação você falou do desafio do negócio aquele último slide que você passou exatamente como fez o Rafael uma linha do tempo muito acelerada qual foi o clique que virou o negócio de um negócio de uma conversa num casamento para um negócio desse tamanho essa é uma pergunta que se você puder resumir muito para o Rafael eu trabalho com o mercado de pequenas empresas dedicadas ao segmento de idosos especificamente isso então para o Rafael eu queria saber como é que você rompe essa barreira é uma tecnologia e eu imagino que um percentual alto do seu cliente é o idoso como é que ele usa isso como é que você rompe a barreira da tecnologia na mão de uns 70, 60, 80, 90 mais e 100 mais porque outro dia eu fui numa palestra tinham dois 100 mais idades por último como é que se é que tem algumas iniciativas que eu acompanho pelo Sebrae que também já fui consultora de lá que podem acelerar esses negócios que estão nessa fase inicial se você puder comentar rapidamente Obrigada Eu ganhei uma pergunta também Vamos lá Quer começar? Olá Foi um desafio grande é um desafio grande os ancianos a tecnologia inicialmente o sistema se vocês o haviam visto era uma nave espacial basicamente eram muitos botões muitas perillas com o tempo nos fomos dando conta que o nosso usuário mais forte é o anciano e simplificamos ao máximo e pusimos muito esforço no que é UX experiência de usuário enfocada a um usuário adulto isso foi isso é clave e hoje em dia inclusive está alterando está melhorando ainda mais com o feedback de muita gente anciana nossa principal a principal forma que temos de que a gente se adapte é mostrándole qual é o uso ou a funcionalidade principal que ele pode dar se eu a um anciano hoje em dia lhe digo use Skype e nada mais ele não o vai usar mas se eu digo use Skype para falar com a tua nieto que está na España que está na Portugal ele vê o uso ele vê o interesse e desperta interesse por aprender incluso muitas vezes nos levamos sorpresa com gente que chegava a nossa oficina e dizia eu já sei manejarlo deixame eu o manejo mas não sei calibrarlo por exemplo coisas assim e eu veia gente de 70 75 anos veniam com os nietos e sorpreendido mi papá ou mi abuelo aprendiu a usar o celular porque viu isto na televisão e o está ajudando eu creo que aí está a clave muitas vezes nós temos um pouco um prejuicio para os ancianos porque obviamente não são milenians nem estão metidos nas tecnologias mas quando mostramos o benefício que podem ter é quando eles fazem aí o click e começam a aprender isso é como um pouco mais do lado do usuário mas nós do nosso lado o que colocamos é muita experiência de usuário UX pruebas e erro isso pode isso não pode por exemplo tem gente que tem anciano Parkinson ou alguma patologia e controlamos que no test auditivo por exemplo um de os cambios o doble tap não corre ou seja não funciona funciona o segundo tap não detecta a app tem aí uma proteção porque detectamos que muitos ancianos faziam doble tap então como se escucharam dois vezes e era um problema que nós resolvimos detectando com o feedback online e aplicando um pouco de experiência de usuário e algumas correções técnicas são coisas que nos vamos acostumbrando e por sorte está dando resultado responde respondendo a pergunta eu estava aqui pensando porque eu estava me colocando no lugar do colega que é o fundador depois que ele identificou que o o tetraplégico amigo dele tinha uma necessidade então a primeira ideia que passou na cabeça dele foi eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso ou seja eu vou tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa aí você é a congregação de algumas coisas primeiro é a disponibilidade da tecnologia porque tem coisas que você não cria você só põe junto e o que ele fez foi pôr junto algumas tecnologias e isso aí certamente isso aí vira uma nova coisa que até então não estava lá mesmo que os componentes existissem aquilo junto não existia que é o caso por exemplo da automação residencial com acessibilidade mas na hora que ele desenvolveu o primeiro protótipo e que mostrou para o tetraplégico e que o cidadão ficou encantado inclusive ele participou do desenvolvimento do produto que é uma coisa que eu ia me remeter ao que o André falou antes ele viu que ali tinha tração ele disse pode enfrentar porque isso aqui vai ajudar muita gente e qual foi o protótipo foi um transmissor que era acoplado ao computador e ele usava a câmera do computador que era um software público que na época tem até hoje você tem softwares que se você colocar no teu computador e mexer a cabeça ele vai dizer onde tua cabeça está e era o primeiro protótipo mas tem muita interferência porque tem o problema da luz se passar uma pessoa atrás ela se perde e tal mas o clique foi na hora que ele identificou que existia alguma coisa que eu podia ajudá-lo e mostrou para a pessoa e a pessoa disse praticamente foi ela que disse vai em frente porque isso aí vai ajudar muita gente e no caso do Sebrae vocês podem entrar lá sebrae.com.br barra negócios de impacto social lá é a porta de entrada para vocês entenderem tudo que o Sebrae está fazendo tem de tudo que vocês pensarem consultorias individuais treinamentos materiais didáticos variados vídeos pdf lá textos projetos em que se juntam conjunto de empresas empreendedores que estão pensando em impacto social forma-se um grupo e aí o Sebrae segue com esse grupo por dois anos até dois anos fazendo um processo de fortalecimento do grupo ações de o Sebrae trabalha em três pilares fundamentais mercados quer dizer vender inovação e gestão então inoculando dentro desse grupo aí o que eu vou o porém disso é que cada estado trabalha de um jeito aqui em São Paulo existe uma outra algumas dinâmicas específicas mas São Paulo olha muito fortemente para startups e e olha para o nicho negócio de impacto startups negócio de impacto tá outros estados já tem um projeto de impacto social muito bem postado e do ponto de vista digital do ponto de vista de web do que está nesse site que eu te passei os materiais são todos nacionais então e aí tem eventos eventos apoiados eventos próprios tem de tudo é um projeto novo no Sebrae tem cinco anos seis eu tenho a honra de ter começado ele a partir de um acidente igual vocês lá no TCU no Coquetel a gente indo numa campus party fomos fazer uma palestra sobre microempreendedores individuais e aí era um painel de impacto social como é que o MEI ajudaria negócio de impacto social o que é impacto social que negócio é esse foi uma liga imediata a gente saiu de lá fala cara o Sebrae tem que ter projeto desse jeito a gente tem que olhar para esse nicho aqui porque não é igual o resto e aí começou o Sebrae começou a atuar e hoje está muito forte e aí dá uma olhada lá lá é o ponto de partida de lá você vai descobrir N coisas N possibilidades qualquer um aqui pessoal nós temos que encerrar a Ana já está ali dando obrigado a todos obrigado Ana de novo obrigado Pedro obrigado Rafael seguimos seguimos em contato você encerra não é Ana? queria agradecer muito esse trio de transformadores de mundo me encanto é vocês todos porque foi um debate em que a gente sempre aprende muito com as perguntas dos outros as colocações e queria fazer um convite para que vocês sigam os outros encontros na verdade a gente tem dois projetos que se intercalam este dos diálogos startupeiros e um chamado meu futuro é agora em que pelo fio condutor do futuro do trabalho a gente discute mudanças mudanças urbanas mudanças de sociedade mudanças culturais dia 24 agora a gente vai ter o curador-chefe do museu do amanhã Luiz Alberto Oliveira que é um PHD em cosmologia incrível eu abri o currículo de látis dele e não entendi nada uma sopa de letrinhas e ele consegue transformar essa complexidade toda em conversa de bar e a gente vai falar justamente sobre isso dia 24 de março e daí dia 7 de abril a gente tem a próxima edição dos diálogos startupeiros nessa ocasião a gente vai ter gastronomia mas não é só a gastronomia do supercharme da mesa e é um rapaz que vem da Dinamarca para vocês conhecerem chamado Michael Haase que era de um setor corporativo resolveu abrir uma startup dedicada a ajudar a combater o desperdício alimentar então ele desenvolveu um aplicativo em que a gente consegue em casa misturar os ingredientes conforme a nossa a gente coloca as preferências de gosto o que eu tenho na geladeira e eles fazem receitas que combinam chamada Plant Jammer e a gente tem também uma startup aqui de São Paulo chamada Local Chef que dá sobretudo visibilidade àqueles chefes que trabalham próximos para gerar renda para dar mais conexão no bairro na rua na cidade então são duas startups que vão discutir gastronomia para um viés que nos parece também muito coerente com a lógica que aqui a gente vem debatendo vocês podem acompanhar a programação completa pelo site do Farol Santander vocês vão ver lá debate a arena a gente solta a cada três meses as três seguintes pelo canal da Garimpo também no Facebook a gente vai postando tudo e quando os vídeos estiverem já disponíveis a gente também vai avisar pelos canais tanto do Farol Santander quanto da Garimpo vai ser bacana vocês acompanharem então muito obrigada pela presença e bom fim de semana a todos obrigada meninas obrigada